E aí galera, de volta com Batman Arkham Asylum, Arkham Asylum não, Arkham Asylum velho, isso aqui é o Arkham City, você pode ver que já estamos na porradaria aqui com o Batman só na correria, porque o Batman é bolado né cara, não tem brincadeira com ele, acho que eu morri de novo hein Bruno. Cara, tu é muito ruim, mas... Eu sou ruim, também morreu pra cá sexta, tá falando o que? Morri uma vez na fase inicial, isso que eu tô aprendendo os comandos, se ele morrer aos 10... Eu também, cara, eu também tô aprendendo tudo agora aqui, caracoliz, cara. Você só tá tomando a nuca, mas... Ah, não, você vai morrer. Você tá correndo, ah, e Batman correndo. Calma aí, calma aí, calma aí. Do Mr. T, mané. Calma aí, que eu não acorde, cara, não dá pra brincar assim não, moleque. Pera aí, não errar o combo, cara. Só não errar o combo, cara, os meus caras de trás me formam do mesmo jeito. Moleque, são muitos, olha isso. Cara, a missão é essa? Você tem que bater no banco de cara? Cara, eu não sei, eu sei que eu tô na correria aqui, pera aí. Ó, enquanto ele tá morrendo, eu vou explicar. O que aconteceu, o Arcanas Island, pra quem não via, era o lugar onde ficava lá, os três malucos, né? Passa o telefone. E aí, o que aconteceu foi, o que é que abriu? Morreu. Nossa. Abriu o Arcanas Island. Não, me dá isso aqui. Sai, tira a mão. E aí, o Arcanas Island. Olha lá, ele tirando um anúncio com a gente ainda, cara. É, isso que a gente morre, e o cara sacaneia ainda você. É, sempre, o vilão da hora sacaneia você quando você morre. O que acontece é que ele abriu, né, o Arcanas Island. É, e todos os vilões, eu acho que é isso, eu não zerei o Arcanas Island. Se alguém zerou o Arcanas Island, deixa uns comentários dizendo o que aconteceu no fim. Porque, por causa dos eventos do Arcanas Island, ocorreu o Arcan City. Parece que ficou todo mundo preso aqui. E o Bruce Wayne foi fazer uma coletiva de imprensa, né? Como o Bruce Wayne foi preso e jogado dentro do Arcan City também. Obviamente, a gente foi a porrada de todo mundo, não consegue sair. O Alfred manda uma nave com todo o equipamento Batman, né? Né. Pra ele, pra agora, poder ir detonar o que que tá acontecendo, ó. E a missão é essa. Eu tenho que salvar a mulher gato dos duas caras, que é o Harvey Dent. Então, eu não tenho que matar ninguém, eu tenho que ir pra lá. É, vai achar o lugar. Vai na locação no mapa, tá vendo o mapa? Cadê? É Select que você vê esse tal de mapa aí. Mas não é só eu seguir aqui, ó. Tá vendo ali em cima? É, talvez. Pera aí, é esse aqui. Sei lá, o que é isso? Vamo ver o que é esse aqui. Não é possível que isso aqui é nada. Cara, deve ser um collectivo aí, mas deve ter que precisar de alguma coisa pra pegar. É, vamo ver. Como é que é o mapa aqui? Select? Select. Eita. Essa é a primeira vez que a gente tá jogando esse jogo, hein? É a primeira vez. Que acabamos de... A gente comprou hoje e botamos aqui pra ver. Ó, aqui não dá pra ir. Ah, tem zoom, ó. Grande a cidade, hein? Ó, corte, ó. É só a gente seguir. É, então é seguir o bagulhinho lá em cima. Ó maneiro aquilo lá em cima. É, legal mesmo. O que a gente fala aí. Bate nele, cara. Bate nele, cara. Como é, cara? Pra que bater? Ah, mentira. Qual o Batman é coisa que eu preciso ser stealth? Ah, tá vendo? Esse tem que ser curado. Esse tem que bater. Aí o cara tá com de medo aí. Você não tem batarangas, essas coisas ainda não? Acho que não, né, cara? Olha isso, cara. Como é que você morreu por aqueles caras? Cara, muito lindo. Ah, o cara vem de tá aqui mesmo, cara. Você ficou até no som, você viu? Moleque, não dá aqui. Isso é muito inimigo. Calma, a gente tem que pegar a mãe aí nesse jogo aqui, cara. Ei. Pai. Tá só de dano dos santos aí que porcaria é? Dano dos santos, calma aí. Não é assim não, cara. Aqui é correria. Nossa senhora, vai morrer de novo, mano. A gente só paga a micro nesse primeiro gameplay, né? Ah, cara, normal. Olha isso, cara. Eu vou ter que enfiar porrada em todos esses caras sem batarangue? Mas sabe que batarangue... Moleque, batarangue é... Tá, vai lá, vamos ver. Deixa eu tentar. Não, sério, tá vergonhoso o negócio aqui. Qual foi, cara? Cara, primeiro gameplay, cara. Tem que pegar a mãe ainda, né? Assim não... A gente vê aqueles, né, os gamers do momento, né? Vão jogando porra nenhuma. Vai jogar esses gamers aí que só jogam FPS jogando Batman pra tu ver o que acontece com eles. Também não vai não, não pode falar muita coisa. Ah, ué, mas e aí? Bota pra eu jogar, deixa eu ver. Bota The King of Fight aí. The King of Fight aí. É, bota o Combat também, cara. Agora já tô bom já. Bota o Combat já tá bom. Cara, é muito forte aquele cara. Bota aí pra eu brincar com o Jax. Eu fui jogando de Jax contra esses fulaninhos aqui. Eles só ficam pulando, minha barata tá toda, jogando mais gente longe. Não, isso aí é o Adriano. É, não, eu te conheço. Caraca, ele rebícola ali dando os pulidos. Não te conheço, vamos lá, vamos lá. Você vai ter que ir pra lá e vai ter que matar aqueles correria lá. Você tá com esse cheio de correria aí, ó, parece um maquinão. Porra, que não fala correria? Porra. Correria. Correria. Vem aqui à esquerda, Bruno, calma aí. Tem um trailer ali, vê o que que é. Aqui, ó, aqui, aqui. Aí. Que isso? Parado. O que que é essa? Deve ser ali, deve ser... Ah. Ah, vai lá, velho, correto. Aí é frisado. Um segundo, Bruno. Ah, boa. Mandou bem, Bruno. Gostou da minha velocidade. Gostei. Pegou essa merda. Peraí, calma, pujá, eu tava aqui no esquema. Tinha que apertar o X no meio, né, Bruno? Ué, mas eu passei por ele, ele não me pegou. Ah, tão doido. Isso, muito bem. Riddler Trophy, que parada. Olha lá. Olha lá. E olha lá. Cara, eu não sei o que tem. Aham. Vai ser tipo vários tipos de... Como que chama? Puzzle. É? É, o Riddler, né? É, o Riddler. Você tá doente agora. Todo som, hein, cara? É. Tá ligado no mundo. Então, ok, vou te ensinar como é que faz pra bater. Vamos lá, lá vem. Não, quer que você me ensine... Aí, ele tá vendo o bataranga, ele marcado? Já chega assim. Já chegou, não tem que te dar. Aí, ali, ali, bola e triângulos, viu? Aham. O que você fez aí? Isso, errei, porque você ficou falando bola e triângulos. Isso, errei por quê? Ah, então agora eu copo em mim. Eu garanto pra vocês, na próxima vez de jogar o Batman, a gente já vai estar bem mais na manhã da parada, tá? Vai ser essa miseria. Nossa, o cara... Valeu, fodão. Vai, morre de novo. Isso, eu acho que o cavaleiro hoje não. Não, o cara, a bola cai e a gente não pode matar ele quando ele estiver no chão. Você sentiu isso? É, porque ele é um homem... Caraca, moleque, que difícil. Nossa. Valeu, hein. Fui melhor que você. É, tô vendo. Matou quantos? Fui muito melhor que você. Matou quantos? Ah, mas não tem nem... Desculpa. Não, você jogou duas vezes, eu jogo duas vezes, meu irmão. Caraca, que desgraça. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Lembra das de Aslan? No começo, só desgraça. Eu prometo pra vocês que esse é o único jogo que vocês vão ver essa miséria da gente morrendo sempre, tá? Porque a gente vai treinar bastante esse jogo aqui, porque eu gostei muito dele. Então a gente deve jogar muito. Não, muito maneiro. Não, é demais. Mas é porque, é, o que o cara fala é que, pô, se a gente tivesse jogado o Akron's Island, a gente provavelmente ia ter uma prática melhorzinha, né, do que esse aqui. Algum gente não jogou ainda. É, a gente tá... O problema é isso, isso é meio desestimulante. O quê? Ah, pô, tu morre e tem que voltar do cacete e esperar uma... Ah lá, os bagulhos do Reader, tá vendo? Pô, tem vários aí, cara. É porque a cidade é livre, tá ligado? A gente volta a todos os lugares, a qualquer hora. Cara, será? Será? Cara, a suspeita aqui, que a gente não pode tentar matar esses caras no Stealth. Tem que ser na porradaria mesmo? Tem Stealth? Já tem, cara. O Batman é conhecido por matar os caras no Stealth, se você não sabe. É só pra isso que você consegue sobreviver, porque lutar contra 10 caras de taco de Baseball, nem ele. Ah, matou aquele ali, porque se fudeu, foi? É. É, em breve você também. Em breve nós já vamos morrer. Ah, é boa. Vai andar com a cidade, cara. Vai andar com a cidade, não dá. Vai andar com a cidade, cara. Vamos parar, depois a gente faz a sua missão. Tá bom. Andar com a cidade, não dá. Tá vergonhoso. Se não a gente vai ficar só nessa, a gente tem que pegar a mãe ainda. Tem que pegar a mãe, então é só uma introdução, entendeu? É só pra vocês entenderem como é que o jogo é. Que derrota esse vídeo. Só a gente morrendo. Isso que a gente virou, começou o jogo, a gente morreu pra caramba, lógico, né? Infinitas vezes. Ainda mais que a gente jogou com o Bruce Wayne sem nada. É, aí a gente, não, 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 não. A gente joga quando estiver com o Batman, que aí vai ser mais fácil, não sei o que. Morre, filho da mãe. Só temor. Cara, é. Se alguém jogar Khan City aí, fala pra gente se tem alguma mãe, porque... Eu queria Bataranga. A gente já tem Bataranga. Tem que olhar nas opções lá, cara. Com o Bataranga eu acho que é o mais fácil. Ficar lá no alto do prédio, só. Tá, sai daí. Não, vamos ver aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Gameplay, blá, 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 controls. Ó. Capestum, bola. Aí, tem bola já que eu não tava ligado. Mas às vezes não tem ainda. Oh, grapple, já tem grapple. Engadget, use gadget. Cara, tem várias paradinhas. Vamos testar. Não, tenta ver se dá pra usar aí. Eita, jogando Game Boy. Ah, tá. Não, sai daí, sai daí. Essas são tipo missõezinhas que a gente pode pegar e tal. Sabe pela cidade, cara? Anda pela cidade ali. Ó, aqui, ó. R1. Ó, gripei. É. Olha ali, ó. Caraca, que faneiro. Olha o copo ali. Não dá pra detonar o helicóptero, né? O prototype. Velho de tempos. O prototype é muito bom. Como é que é isso aqui? Quando lançar o novo, a gente vai jogar também. Caraca, maneiro, olha aqui, olha. Ah, dá pra descer daquele jeito estiloso, tá ligado? Aham. E se eu tá o cara assiste nos caras. A viabilidade de maneira, né? Tá fazendo assim, hein? Tipo aí. Olha, eu desperta o botão aqui. Não, não, não. Não, não. E olha lá, o que que eu fiz? Pô, maneiro isso aí. O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá, cara. Ah, achei os caras muito resistentes, né, cara? É, cara, deve ter alguma paradinha. O que que eu faço com o bolo? Ah, o bolo faz isso aqui, tá vendo? Opa. Capestum. Ele manda ali o... Ele manda o Batman. Exatamente. Vê, mano? Né, essa história aí. Ai, meu Deus. Vai, segura aí, Batman. O que é isso? Corre, Batman. Caiu no lag aí. Caiu no lag. Esse pulinho, achei melhor. Me frufruu demais pro Batman. Com o Batman é mau. Batman. Ó, por onde eu vou aqui, vamos ver. Não dá. Esse grepo tá pirata ainda, hein, cara? Cara, não dá pra ver. É coisa do Hitler em todos os lugares aqui. É. Aí tem que saber como é que abre o bagulho, tá vendo? Sim. É tipo puzzles e tal. Maneiro. Por todos os lados. É, isso aí é uma parada secret que tem, né, do Hitler. Ó, tem mais ali. Tem um monte. Deve ganhar alguma coisa essas paradas, né? Eu sei que esse jogo tem level, se eu não me engano. Mas eu acho que a gente tá na parte de tutorial ainda, puto feio. A gente só morre no tutorial. Olha só. O que que é isso? Não sei, cara. Cara, o cara do Hitler. Lideira, né? Maneiro. Muito maneiro. Ó, vambora. Subiu. Going up. Mais Hitler. Até a parada aqui, ó. E descobrir como é que abre-se. Não, confõe, Batman. Segura, volta. Feidona. Gostei, gostei do Greco. Maneiro. Gostei do Greco. Como é que dá isso? Ali, o R1? O R1 só. O R1 só. O R1 só. Segura o R1 só. Segura o R1 aí. Eu tô em cima da paradinha, né? Da prisão? É. Ah, pisar tudo, né? Não, isso aqui é prisão, nós aqui é aquele fórum. Onde tá o... Ah, o R1 só. O R1 só. Entendeu? Será que era pra fazer isso, cara? Não, eu desse lado, na hora que a gente desceu, ele falou que... Que tinha que matar todo mundo, pô. Ah, mas às vezes a gente tem que dar uma... Vai ver no staff mesmo, cara. Vai lá, vai lá. Tenta ver se tem algum jeito. É que eu não tinha um batarangue, cara. Se eu tivesse batarangue, a vida era mais fácil. Não, mas vai lá. Dá uma passada lá por perto. Ali tem os caras, né? É, são os caras que tá aí. Tá, mas tem um monte ali. Vê onde é que estão os outros, assim, tipo, poucos, assim. Tem um ali, de taco. Vê se tem algum aí desse lado. Caraca, esse zipline é muito bonito. Ô, sinistro, hein. Dá uma olhada, dá uma olhada no ambiente. Olha, olha. Pro lado esquerdo, assim. Ó lá. Ah, por que o cara tá aparecendo ali, cara? Aquele ali é o galá de kick, é que dá pra você dar um chute. Entendeu? Vai. Ah, vai ficar nessa. Calma aí, cara. Tem que ver... O cara tá vivo ainda. Porra. Com um chute desse, você acha que acorda, rapaz? É, não. Só tô uma amiga até desse cara que luta aí. É que dor, tá aqui andou. Toma a dor. Sei lá o quê. O que eu fiz aqui, cara? Ele mandou um efeito 3D aí, rapaz. 3D. Sobe, Bátio. Véi. Vamos lá. Vai ficar nessa dancinha aí? Vou enfiar porra desse filho da puta aqui. Isso que eu vou fazer. Eu vou tomar no... Ficou, é. O que é isso, Bátio? Não. Você tá só deixando cheirinho ali, né? Você passa, né? Eu senti cheiro. Na cara. Calma aí, já volto. Nossa! Moleque, tomei uma porrada, foram 4 barras de vida. Eu ia ter ido mais, porque foi burro. Tá, então vem. Então vem. Vem, ô malandro. Vem. Vem, malandro. Olha aquilo da direita ali, cara. Tá sozinho. É, mané, é. Honestidade é pra guerreiros. Isso aí é pra baixo, mas é um super herói, pô. E não é a mais honestidade. Vai morrer. É que eu vou morrer, óbvio. Ai. Bata. Hein? Não dá, mané. Olha isso, cara. São logo uns 10. Olha que maneiro. Ai, telefone. Ai. Nossa, morreu. Nossa. Sai correndo. Isso. Zip lá. Morreu. Morreu. É, acho que de desgraça já deu. Já deu, né? Nossa. Não, não, porque eu sou ninja, pô. Mandar que eu grego e vou fugir. Arregaçou. Ó. Acho que tá bom. Já chega de morrer por hoje. A gente vai aprender como é que joga isso aqui. Foi só pra mostrar pra vocês como é que era o jogo. Esse é o primeiro episódio. A gente nunca jogou Arkham Asylum. Por favor, não matem a gente nos comentários aí. Você pode até matar, mas se inscreve antes. E... Não, esse início teve um cara pra falar também o que a gente comprou esse jogo, tá? Teve um cara que falou que a gente era pirata. O que a gente fez não sei o que do HDD e o caracete. Não, nada disso. A gente compra os jogos, mesmo. A gente tem, por exemplo, muito tempo. A gente vai comprando joguinhos e tal, vai juntando dinheirinho, né? E aí a gente não operata não, cara. E aí, tipo, a prova disso que a gente jogou online no Killzone. Exatamente. Ele falou, joga online aí. A gente jogou online no Killzone. Jogou online, pô. Vai lá ver se quiser, fica à vontade. Fica à vontade, exatamente. Mas, enfim, né? Enfim. Anfã. Já que eu acho. Tem tudo canto, hein? Vai morrer de novo? Tá falando do que, ó... Fodão. Morrendo de um jeito. Eu morri uma vez e eu consegui chegar naquele... Eu consegui ainda fazer aquele combo lá. O cara ainda mandou os ativos de amor. Eu não sou foda, né? Você fez um combo. Não, eu não sou foda, mas, pô, eu sou melhor que você. E você é do Hitler também, viu? Caraca, muito grado. Têm que investigar esses paradigmas aí. Bom, de qualquer jeito. A gente vai, não calma, a gente vai fazer ideia de agir, a gente vai fazer Minecraft. Eu já fiz tudo isso. Se a gente preferia, eu acho que amanhã, eu acho que a gente gravou Minecraft, não dá? Vamos ver, eu espero sim. Ele faz caminho de pedra, né? O povo pediu alucinadamente lá no... Fez sucesso, caminho de pedra. Fez sucesso. E galera, galera, olha que tristeza. Eu vou viajar durante duas semanas. Olha só. Esse vai ser um momento triste. Eu sei que vocês... Assim, eu sei que vocês vão demorar pra assistir os vídeos, porque sabem que eu não vou estar aqui. Mas, pô, não se desinscrevam do canal, entendeu? Pelo menos dá, dá aquela... Porque senão eu vou ficar triste, entendeu? Ele vai ficar triste, sabe? Então, continue vendo os vídeos mesmo assim. Vou dar viajadinha rapidinho, já volto. E vou lá pra Belém do Pará. É. É, porque se você for do Belém do Pará, vai me assistir. Que eu vou tocar tosca na... Ele vai tocar. Eu vou tocar viola no Teatro da Paz, em Belém do Pará. Se você é do Belém do Pará, escreve aqui. Eu vou assistir o Bruno tocando a ópera. Cara, olha só. Olha que legal. Olha só. Viu? Eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ópera e games. Com certeza. Olha só, eu só acho que, tipo, não importa quantas pessoas forem assistir, você já ganhou o cachê. Então, não tem por que você ficar falando pros outros. Ah, mas aí é legal, né? Essa é maneira. Imagina se tem alguém que vir e fala, pô, te vi lá. Esse ia ser muito louco, né? Ninguém sabe como eu sou. Ia ser meio stalker, assim. Mas tudo bem. Ia ser. Mas ia ser legal, não é assim. Cara, Toma, aí tá me amarrando passeando pela cidade com o Batman. Nem sei o Leão do Tomaixo. E lembra do Homem-Aranha, cara? Pô, o Homem-Aranha era muito bom andar passeando pela cidade com o Homem-Aranha. Era uma maneira disso aí. Cara, o Homem-Aranha... O Homem-Aranha pulava lá da casa do caramba. Já dá uma ideia de quique aí nesse trouxa aí. Ó, então, galera, é isso que a gente vai... A gente perde a concentração que tá fazendo. Tá maneiro que tá fazendo o jogo. Então, galera, é isso. Por favor, se inscreva no nosso canal, adicione os vídeos favoritos. Digo aqui embaixo se vocês gostaram do jogo e querem que a gente continue fazendo o gameplay. Pra continuar, pra vocês verem a história e tal. Porque, óbvio que a gente vai zerar, porque a gente gostou muito. Até a notícia boa, a gente já comprou o Uncharted 3 na pré-venda. Então, assim que sair, a gente vai ter ele aqui pra jogar. Pra vocês, o Uncharted. A gente tá esperando jogar muito, muito tempo. Tipo, desde que saiu o 2, a gente é fanático no Uncharted. Garanto que a gente joga melhor Uncharted do que a gente joga Batman. É meio difícil jogar pior do que a gente jogou nesse vídeo, né? Exatamente, isso aqui foi o feio. Mas não, mas a gente joga melhor mesmo. Exatamente. E aí eu... Caraca, estão me furando, cara? Que isso, cara? Tinha que tirar aí. Eu vi. Que isso, cara? Ai, eu vou morrer sem caraca, cara. Eu nem procurei isso, eu tava passeando, cara. Os caras me enganaram. É, faz isso no Jacaré, fica passeando lá. Fica passeando o Jacaré, porque vai dar. Vai dar muito certo. Acabou, acabou com o Pinguim. Não me enche o saco, não. O Pinguim nada a ver. A gente foi pro outro lado do mundo lá. É, foi pra era do Pinguim. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueçam de se inscrever e clicar em gostei. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. E até amanhã com mais um jogo, com mais um vídeo. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí